E aí, eu sou o Lucas Massal e hoje eu vou te explicar o que é o Geração Futura na Prática. Primeiro, o Geração Futura não é uma seita, então, parou aqui. Geração Futura é um projeto da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura que traz jovens de todo o Brasil que estudam em curso de comunicação. A gente vem para o Rio de Janeiro para aprender a produzir audiovisual, que seja acessível, que seja de qualidade, que seja educativo. Na prática, o Geração é um pouquinho diferente do que a gente imagina quando a gente está em casa. Aqui a gente tem duas oficinas por dia, eles começam contando um pouco da vida deles, depois eles contam a experiência no mercado de trabalho, eles explicam para a gente teorias e depois a gente tem coisas práticas também. Uma coisa muito legal que acontece aqui no Futura é que depois que a gente termina as oficinas, depois que a gente absorve aquele conteúdo, a gente tem a oportunidade de colocar na prática, de fato. A gente se divide em grupos e cada um com tema e é muito legal que a gente não está solto ali, tentando de forma aleatória entender tudo. Na verdade, a gente tem supervisão. No meu caso, no meu grupo, que a gente gravou no sábado, a gente teve a supervisão da Sarah Pavani, que é cinegrafista do Profissão Repórter. Depois que termina aqui o Geração Futura, nós voltamos para as nossas residências e a partir daí vamos produzir um interprograma para devolver para o canal Futura essa experiência que está sendo enriquecedora na carreira e na vida de todos. Estou muito animado, bastante animado e aproveitando essa oportunidade única e uma experiência muito incrível. É um projeto que não se encerra em duas semanas. Na verdade, eu costumo dizer que ele começa em duas semanas, mas ele não tem fim. O Geração Futura acaba sendo uma rede de fornecedores para o canal. Então, a gente tem jovens espalhados por todas as cinco regiões do Brasil e a gente usa bastante essa rede, tanto para as editais próprias, mas também quando alguém precisa de um jovem realizador em determinado estado, determinada cidade. Então, assim, essa rede é forte, ela é atuante. E isso para o canal é muito importante, porque a gente consegue ter o olhar do jovem em nossas produções e também para o jovem, porque acaba sendo uma formação continuada. Primeiro, é preciso que a pessoa goste de audiovisual. Depois, a sua universidade, na qual você estuda, precisa ser parceira do Futura. E eu mesmo não sabia o quão grande era esse projeto e ele está sendo extremamente muito surpreendente para mim e a gente ainda está no metade dele. Companha com a gente todos os episódios, porque ainda tem muita coisa para acontecer nesse Geração Futura.